Bom, que jogo, que jogo, né? Que jogo é esse? Bom, acho que é um jogo tipo de palhaço, né? Então deixa logo, deixa logo se eu gostei, tá? Se eu gostei, o seu like, tá? Se inscreve aí, tá? Bom, que jogo é esse? Tá. Bro, acho que é um jogo tipo de palhaço, eu achei. Gente, eu já mostrei vários jogos aqui do canal, né? Do palhaço, né? Mas o único jogo aqui de terror, né? Do palhaço mesmo, né? Tá? Aí você tô falando assim, junte o cadê aquele jogo lá que você, que tu ia, que tu ia fazer a parte 2. Pessoal, vou fazer a parte 2 amanhã, tá bom? Pra vocês, tá? Vou fazer só outro dia, tá bom? Pra parte 2, tá? Hoje só vai ser jogo de terror mesmo, hoje. Vocês querem saber o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou fazer granny hoje, de novo. Aí vocês dizem assim, que granny, né? Bom, a gente vai jogar sensibilidade agora baixa, tá? Pra vocês, tá? O vídeo de ontem jogou sensibilidade alto, na verdade. E hoje a gente vai jogar baixo, tá? Baixo, vamos tentar, né? Tentar jogar hoje, né? Tentar que a granny... Vamos botar no modo... Vamos colocar até no modo easy, né? Vamos pensar aqui, né? Caraca... Vamos pensar aqui como é que a gente vai colocar, tá? Então vamos falar aqui desse jogo aqui do palhaço, né? Muito terror, né? Primeiro vídeo já vai sair, o primeiro vídeo, tá? Só espera aí no canal, tá? Que vai sair daqui a pouco. Lembrando a vocês que meu aniversário tá chegando já em agosto amanhã, tá bom? Agosto vai chegar amanhã, tá? Lembrando a vocês que... Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha essa porta. Não. Não fecha a porta. Fecha assim. Fecha agora. Bom, lembrando a vocês que meu aniversário é 18 de agosto, tá? 18 de agosto, tá? Bom, tem comercial aqui. Eu odeio comercial. Eu não tô fazendo vídeo, mano. A única coisa que eu odeio é comercial. Mas eu tô fazendo vídeo, né? O vídeo tá lançando o vídeo, né? Pessoal. Eu vou dizer assim. Júnior é teu aniversário é 18 de agosto, é? Tem que dar alguma coisa? Não. Eu quero só meus parabéns, tá bom? Ah, pessoal. Os parabéns aí. É que amanhã começa o primeiro dia do mês de agosto, né? De agosto. Ai, ai, ai. Ah, eu perdi, né? Sacanagem, né? Pois é, amanhã é o primeiro dia de agosto. Vocês tão vendo, né? Que o aniversário tá chegando, né? Vamos lá tentar ver. O jogo do palhaço aqui é bizarro. Ele é. Vamos falar de jogo. Esse jogo aqui é bizarro, né? Ah, eu perdi de novo. Mano, que coisa é essa que eu tô perdendo toda hora? Nem valeu isso, por acaso. Eu não fiz nada, por acaso. É doido, é, mano. É doido, é, gente. Eu não fiz nada, sai fora. Já era, eu perdi, já. É nem o palhaço de verdade, né? Tá perdoado. Qual que é isso que você me perde agora, né? Esse palhaço? Mano, vai, corre, corre, corre. Eu tô falando pra tu correr. Vai ficar esperando o palhaço mesmo? Não. Eu vou pensar que sim, esse negócio. Pessoal, esse coisa aqui é chato. É muito chato, mas perturba, entendeu? Perturba demais. Não queria saber disso. Tem como é correr mais, não. Não queria saber disso. E o palhaço vai me pegar, né? Nem parece de verdade esse negócio. Parece de mentira, pessoal. Olha como é que é, mano. Bugou, bugou, olha. Ó, o palhaço bugou agora. Agora vai pegar mesmo. Corre, corre, animal. Corre. Cata a boca. Não perturba, por favor. Se eu apertar assim, a porcaria vai dizer que não, né? Tá muito chato isso. Vamos lá ver o comercial aqui. Rapidão. Uma pessoa tá com zero de novo, né? Conseguiu dois. A gente conseguiu dois, né? Mas tem muito... Esse aviso chato... Esse aviso chato aqui fica perturbando a gente, entendeu? A gente não consegue jogar direito. Ó, de novo. Mano, vai... É... Que coisa é essa pra tá toda hora assim? Sai fora, mano. Quer continuar o jogo de novo? Eu não quero continuar o jogo de novo, né? Ai, mano, a gente pode correr mais não agora. Ele não vai tacar a gente mais não, eu acho, né? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser de... Dez minutos, tá? Dez minutos tá bom de hoje, tá? Vai ser de dez minutos, tá bom? Por quê? Porque... Não, não sei, né? Porque... É, esses dez minutos, né? Essas dez minutos tá bom? Vou se preparar pra fazer ganho agora. Daqui a pouco, né? Fazer ganho. Ganho do mal. Mano, essa vida é chata demais, mano. Só quer que eu peguei, né? Que coisa chata, mano. Que coisa chata, mano. Deixa o negócio ali no chão, ali, ó. Pega aquele negócio lá. Pegamos um pessoal. Vai ser esse vídeo aqui daqui a pouco, já. Acho que eu gostei desse vídeo agora, né? Se você gostou aí, deixa o seu like aí, tá? Se eu não é que eu ia esse vídeo aqui por aqui, tá? Se você gostou desse seu like, tá? É a minha primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui, né? Scrone. Scrone Terror. Scrone Terror Games, né? Minha primeira vez que eu tô jogando esse jogo, né? Então, um jogo que eu nunca mostrei aqui no canal, né? É... Pois é. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Se eu gostei. Então, se inscreve aí, tá? Deixa o seu like. Se eu gostei, tá? Deixa o seu gostei aí. E até o próximo... Vídeo. Mas ficando por aqui, né? O outro vídeo continua. Vídeo.